Oi, gente! Dá uma olhada na receitinha de hoje. O cuscuz paulista. Vou cortar aqui pra vocês verem essa delícia. Olha, olha. Frango, milho, azeitona, bacon. Ó, não precisa falar nada, né? Vão aprender comigo? Deixa o joinha, se inscreve no canal e bota. Então, gente, pra gente fazer o nosso cuscuz, é muito fácil de fazer. E, assim, o legal dessa receita é que você pode fazer com outros ingredientes também. Eu tô usando aqui uma base, que é o que eu gosto, mas você pode colocar ainda mais do que você gostar em casa. Por exemplo, pode colocar ervilha, você pode fazer com camarão. Eu tô fazendo com frango hoje, você pode fazer com camarão. Pode fazer com sardinha, pode fazer com restinho de carne de panela que sobrou. Então, usa a sua criatividade, tá bom? E ainda pode fazer só com legumes, por exemplo, se você quiser uma coisa mais vegetariana, beleza? Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu gosto do meu favorito. E aí, na sua casa, você faz com os seus ingredientes favoritos, beleza? Então, a gente vai começar refogando bacon, que é vida, né? A gente ama o bacon. Então, eu vou colocar o bacon na panela. Enquanto o bacon frita, já aproveita e deixa o joinha. Coloca aqui nos comentários o que você quer ver aqui no canal. Qual receita você gostaria de ver de uma maneira bem simples, fácil, descomplicada. E não esquece de ativar o sininho pra você sempre receber quando tiver vídeo novo aqui no canal. Pessoal, meu bacon tá bem fritinho e eu queria lembrar que todos os ingredientes e quantidades que eu tô usando nessa receita estão aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Então, é só conferir aqui quando você for fazer. Então, agora que meu bacon tá fritinho, a gente vai entrar com os temperos. Eu tô usando alho, cebola e pimenta dedo de moço. Você usa o que você gostar, tá bom? Não tem problema. Só cebola, só alho, beleza? E se não gostar de pimenta, não usa. Um dos segredos pra essa receita ficar, assim, sensacional, é a gente deixar ela bem temperada, fazer um caldo bem gostoso. Por isso que eu tô usando bastante tempero, tá? E a gordura que o bacon soltou, o meu bacon não tava tão gordo. Então, soltou uma quantidade ok de gordura. Eu deixei toda porque vai trazer sabor. Se o seu bacon soltar muita gordura, aí você tira um pouco, mas deixa um pouco também, tá? Deu pra entender? Mas deu pra ver aqui a quantidade que ficou, né? Então, deixa um fundinho legal aí de gordura, tá? Vamos fritar bem essa cebola, esse alho. Então, gente, minha cebola e meu alho estão bem fritinhas, ó. Tá bem caramelizado, vocês estão vendo por aí. E agora eu vou colocar o resto dos ingredientes. Aqui eu tô usando 50 gramas de extrato de tomate, tá? É aquele mais forte, concentrado. Então, coloquei o meu extrato de tomate, agora eu vou entrar com os outros ingredientes do meu recheio. Aqui eu tenho peito de frango, que eu já cozinhei e desfiei. E separei o caldo dele, que a gente vai usar também. Se você quiser essa receita aqui do peito de frango, como que eu fiz esse caldo, tá lá no meu Instagram. Inclusive, já me segue lá, que tem muita receita legal toda semana. Então, vou colocar aqui o peito de frango. Vou colocar milho. Eu gosto mais de milho do que de ervilha, mas se você gostar dos dois, você coloca os dois. Se você gostar só de um, coloca só um. Se você não gostar de nenhum, coloca nenhum, tá, gente? É o seu cuscuz, faz do jeito que você gostar. Não tem problema. E vou colocar aqui azeitona picadinha. Outra coisa que dá pra colocar aqui, que fica uma delícia, é palmito, gente. Eu não tinha palmito, então eu não estou usando. Agora, eu vou entrar com o meu caldo de frango. Aqui eu tenho 800ml de caldo de frango, que eu fiz caseiro. Mas se você não tiver, você pode usar caldo de carne ou pode usar o caldo comprado. Não tem problema, tá? Mas é importante ter um caldo pra ficar bem saboroso, tá? Agora que eu coloquei o meu caldo aqui pra ferver com todos os ingredientes, a gente tem que esperar isso aqui ferver no fogo baixo por uns 10 minutos. Pra todos os sabores ficarem bem concentrados. Deixar esse caldo bem saboroso pra gente entrar com os outros ingredientes, tá bom? Então eu já volto com vocês. Gente, voltei 10 minutinhos. Meu caldo ficou aqui pegando todos os sabores. Ficou bem gostoso. E agora, eu esqueci de falar, mas antes de deixar esses 10 minutos, eu temperei com sal e pimenta. Eu deixei os 10 minutos, agora eu vou experimentar e ver se falta sal. Depois de a gente colocar todos os ingredientes, certo? Então eu vou finalizar aqui. Tem, eu cozinhei o ovo, cozinhei 6 ovos e tirei assim, ó, um pedacinho pra gente colocar como decoração. Vocês estão vendo, ó, que bonitinho. E aí, as pontinhas dos ovos que sobraram, eu repiquei assim e vou colocar aqui no meio. Eu amo esse ovinho cozido no Cuscuz Paulista, gente, é uma delícia. E agora eu vou colocar aqui salsinha. Você pode colocar o cheiro verde que você gostar. Se você gosta de coentro, você coloca coentro. Gosta de cebolinha, coloca cebolinha. Gosta de colocar um mix, você coloca o mix. Coloca o que você gosta aí, tá, ó. Então aqui tá pronto o nosso caldo do Cuscuz. E agora eu vou entrar com a farinha de milho, né. Farinha de milho amarela, essa aqui minha é flocada. Mas lembra que tem que estar escrito na embalagem, farinha de milho, tá, gente? Vou colocar aqui uma xícara e a gente vai mexer isso aqui. Até dar o ponto. E eu vou experimentar o sal já. Porque a farinha de milho puxa muito o sal, entendeu? Então você tem que experimentar depois de colocar ela. Experimentei o sal. Tá uma delícia de sal. Pra mim só falta um pouquinho de pimenta. Eu tô usando a tabasco, que eu acho que dá um sabor muito bom no Cuscuz. E é isso, gente. Pra mim tá perfeito. Lembrando que eu temperei com sal, pimenta do reino. E agora eu coloquei um pouquinho de pimenta em molho, tá? Agora, ó, a gente vai dar o ponto nisso aqui, ó. Tá quase. Ele fica, como diz a minha mãe, num ponto de quase um brigadeiro, assim. Fica bem cremoso, sabe? Falta cozinhar um pouquinho mais. Mais dois minutinhos e deu certo. Pessoal, é o seguinte. Eu coloquei lá a minha uma xícara de farinha de milho. E eu achei que ela tava ficando muito mole. Ainda que não ia conseguir desenformar como eu quero e cortar os pedaços. Então, eu coloquei mais meia xícara, tá? Mas não se preocupa que aqui embaixo na descrição eu vou colocar exatamente a medida certa. Pra dar certo aí na sua casa, tá bom? Mas tô falando aqui pra vocês verem o que acontece. Cozinha é isso, gente. É teste. A gente vai mudando e vai dar certo no final, beleza? Então, ó. Olha a textura que fica. Essa massa. Deixa eu mostrar aqui pertinho pra vocês. Ó. Olha a textura que fica a massa. Vocês estão vendo? Ela fica bem grossa. Mas ainda assim fica molhadinha, ó. Tá? Isso aqui vai dar certo pra desenformar. Nem cai da colher, tá vendo, ó? Beleza? Agora a gente vai passar pra fazer nas forminhas. Então, pra gente informar, eu tô usando uma forma com furo no meio. E tô fazendo em três ramequenzinhos, ó. Pra vocês verem eles individuais. Que fica bonitinho pra você servir pra alguma visita, essas coisas, tá? Então, eu vou fazer dos dois jeitos pra vocês verem a diferença. Então, eu vou untar com um fiozinho de azeite. Pra ele desenformar. Fácil. Unta bem as laterais. E aí, esse mesmo azeite que sobrou aqui, ó. Eu vou untar os ramequins também, tá? Aí, é o seguinte agora. Eu não tinha tomate em casa, gente. Acredite. Não tinha tomate. Então, eu vou fazer só a decoração só com ovos. Mas, por exemplo. Quem faz com ervilha, coloca ervilha no fundo. Pode colocar tomate, ervilha. Pode colocar mais salsinha. Então, usa a sua criatividade, tá? Eu tô usando ovos. Então, eu vou colocar o ovo com a gema, assim, ó. Bonita, virado pra baixo. Que a hora que a gente desenforma, ele vai ficar pra cima, entendeu? Então, ó. Vou colocar os meus ovinhos aqui. Vou colocar quatro. E vou colocar no fundo do ramequim também, ó. E aí, sobrou um pouquinho de salsinha. E eu vou colocar aqui também, ó. Pra deixar bonitinho. Vai ficar verde e amarelo da cor do Brasil. E agora, a gente vem com o cuscuz, ó. Bem grosso, ó. E vamos colocar de colherada. Colher por colher. Começa colocando em cima dos ovos. Pra você ter certeza que eles não vão sair do lugar. Ó. E depois, você vai completando. E aí, é importante, gente. Quando você encher, que você aperte bem o seu cuscuz. Pra você ter certeza que ele tá todo preenchido. E que ele vai desenformar quando você virar, tá? Deixa ele bem cheinho. E aperta bem. Gente, então, ó. Acertei bem os meus cuscuz. Eu tô com vontade de falar pudim. Mas é cuscuz. Então, eu acertei bem o cuscuz aqui. E agora, a gente não precisa esperar ele gelar. Não é isso. Mas tem que esperar ele dar uma esfriada. De pelo menos uns 30 minutinhos. Pra gente desenformar e ele assentar bem aqui. Pra gente conseguir fatiar. Então, eu vou esperar e já volto pra mostrar. Voltei. Meia horinha depois. Gente, ele tá quente ainda. Tá bem morninho. Mas ele deu uma sentada. Eu esperei meia hora pra desenformar, tá? Pega uma faquinha. Passa aqui nas laterais. Bem simples. Olha, ele já tá todo desgrudando. E vamos virar. Isso aqui, ó. Ó. Já saiu inteiro. Olha que coisa mais linda. Ai, fico tão feliz que não tá certo. Vamos fazer... Vou fazer esse outro aqui. Vou fazer no pratinho. Passa a faquinha. E ele sai. Olha que graça. Ai, eu fico muito feliz. Gente, deu super certo. Cortar um pedaço desse aqui pra vocês verem. Como a gente consegue cortar ele, ó. E dar certo. Gente, e essa é a textura, ó. Que fica o nosso cuscuz, ó. Ele fica molhadinho. Cês tão vendo? Não fica nada seco. Esfarelento. Não. Ele fica delicioso, tá? Apenas façam essa receita. Porque é assim, delicioso. O ardidinho da pimenta, eu adoro. Gente, milho, azeitona, bacon. Não tem como dar errado, né? Mas lembra. Faz com o que você gosta. Faz com o que você tiver em casa. E é isso. Um beijo e até a próxima receita. E é isso. E é isso. Não, não gostei. Ai, de novo. O canal é simples. O canal é rápido. O canal é descomplicado. As receitas são boas. As receitas são tudo bom. Beleza, beleza, beleza. Não para de falar beleza. Nervoso. O que eu vou fazer aqui? Informar. Tá, de novo. Tchau.